Bom, aqui o Play né, tudo ligadinho, ó, a TV, Samsung, 1080p é pra tá rodando, aí a gente pega o jogo, né, o cofre daí e coloca, pra rodar, beleza, apareceu ali, entrou, ó, foi sozinho, né, automático, aí fica a tela preta, aparece isso aí e essa pra confirmar, né, o X, aparece o X aí você vem aqui no controle, aperta o X à vontade e não vai você sabe o que está acontecendo, por favor me ajude